Música Oi gente, hoje eu tô aqui com o Flager, meu amigo lindo Sim, lindo maravilhoso Vou deixar o canal dele aqui, caso vocês não conheçam ainda E hoje a gente tá aqui pra aquele quadro que eu já sei que vocês adoraram Que é assim... É, essa galera fica com medo, né, de pôr lente Mas não, a gente vai desmistificar isso, é fácil, Flager Não, você vai rocar meu olho Eu vou, mas você tem dois que ficam me guelando Três Ai meu Deus Então tá bom, então ó, o Flager nunca colocou lente, né Nunca na vida, porque eu morro de medo de encostar no olho Sabe aquele mito, aquela lenda que a avó instala na nossa cabeça Imagina se pega no olho Se pega no olho Então vocês que já viram meus vídeos, vocês já sabem tudo que eu vou contar pra ele Então eu vou contar aqui tudo rapidinho pra ele, como é que funcionam os esquemas E vamos ver se ele vai conseguir Dá tempo de desistir? Não Já era, já foi Já coloquei uma, gente, pra mostrar aqui pra ele A minha outra tava meio seca, eu vou deixar ela hidratar um pouquinho Enquanto isso ele vai tentar colocar nele Eu? Sim, você Eu mesmo já vou colocar nele Você? Ai meu Deus Vamos ver se ele aprendeu, gente Eu vi ela fazendo aqui e já fiquei com a unha Principalmente por causa da unha, né Ah é, isso eu não influenci em nada Meu dedo, ela vai furar o dedo com essa unha Gente, olha, o vídeo vai ter tipo 50 minutos Só ele tentando pegar a leite Mira o olho Acho que eu vou bem errar Vai, olha pra cima Aí, é só encostar a mão no olho Não vai dar agonia, pode encostar Ele tá com medo antes Vai lá Um pouquinho mais pra cima Vai, é só encostar Sem abaixar Você tá abaixando Terceira tentativa Mas por que você tá fazendo esse contorcionismo? Pra não ficar uma mão na frente da outra Para você encostar Olha pra cima O máximo que dá pra cima Vai um pouquinho pra baixo Vai pegar a palvina de baixo Você tá com medo Tô Olha aqui, ó Vou fazer Parece tão fácil É fácil Ah, você já faz isso há uns 50 anos, né Não revela a minha idade Merda, é isso Só que a leite dobrou Ai, ai, ai Ai, ai Quando coloca ela e dá ruim Tem que molhar de novo Olha pra cima Você coloca a mão pra baixo O dedo mais pra cima Quase Aí tem que apertar no olho Até você sentir ela fazer É isso aí Ai Uhul Agonia Ai, ai Bravo Ai, ai Ai, ai Ai Ai, a minha agonia De que tem alguma coisa no meu olho Não tem nada no seu olho Olha lá no espelho Pra você ver como não tem nada Ai Minha voz tá gritando Neste momento Tá se revirando na casa dela Mano, imagina você pega no olho E ai Topa colocar outra Ou parou por aqui Cancela Então, só vou usar de um lado Porque a maquiagem é só de um lado Mas é desse lado Não é desse Ai, então vai ter que colocar outra Olha que pena Vamos lá Que droga Esse menino tem que assistir mais os vídeos da Preyce em Wonderland Falando sobre lente, viu Meu Thiago Estou dando para as coisas Eu aperto o dedo Ai Olha para o dor Não tem problema Olha para baixo Agora fecha Fecha Fechado Olha para os lados Ó, gente Olha a rapidez Ai, eu não acredito Eu já estou me sentindo Filhote de milionca Caralho Ai, nossa O segundo foi muito mais fácil de colocar É, né Já ouviu falar em prática Acho que eu estou aprendendo Gente, essa menina aqui tem um É mágica Você senta do lado dela Você aprende assim, ó Prosmose Você pega no ar Não, é que eu ensino bem Fala sério, vai Ensinei bem pra caralho Então é isso, gente Está vendo que ele sobreviveu Não muito Mais ou menos Mais ou menos Sobreviver depende do teu ponto de vista Minha dignidade ficou no chão ali Há uns Meia hora atrás Mas ok Mentira, ele conseguiu A segunda foi rapidinho E as próximas agora A tendência é melhor Ah sim, agora só Pum, foi É isso aí Tipo a Prace Tipo a Prace Então ó, se vocês quiserem ver Ele vai fazer uma maquiagem super Master, duper aí Com essa lente Então entra lá no canal dele Que vai ter vídeo lá Com a maquiagem Com a lente Não deixa de conhecer ele Tá Então clica lá E é isso O flag era legal, juro Não mordo Mentira É, se vocês quiserem lentes como essa TudoParaMaquiagem.com.br Tem lentes de todo tipo Lentes tipo a minha Mais naturais E lentes tipo É, esse tipo Então tá bom, gente Espero que tenham curtido o vídeo Clique em gostei Se você gostou Se inscreva no canal Pra sempre ficar atualizado Quando eu postar E por hoje é só Beijo Tchau Aí, pra tirar Ela incomoda Então assim também Fala Tirar maquiagem Só quando você crescer Aí ó Não, eu tô aqui